Travando Onde a máquina me leva, mas não há nada Horizonte de fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Pra quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as ruas dessa estrada Eu preciso olhar com os rios e lavar minha alma Talvez, sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho E a despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Valeu turma, aqui é o Fera aqui O irmão do grande brother, o nosso Stênio Brother Foi boa Show, valeu